Adobe Illustrator pintando objetos. Então, para você pintar um objeto no Illustrator é muito fácil. Você cria um objeto. Nós temos aqui em cima, à esquerda, a cor de preenchimento. Ok? E aqui, então, como nós já vimos, alguma coisa a respeito. A cor do traçado. A cor da borda com a espessura. O tipo de borda. Ok? Beleza. A cor de preenchimento, você pode fazer por aqui. Ele trouxe aqui para você as mais utilizadas, tá? Você pode vir por aqui assim, olha. Olha, aqui na livraria, digamos assim, nós temos os tipos. Nós temos a arte histórica. Então, nós temos, olha só, vários tipos de cor de acordo com aquela galeria, tá? Então, basta que você venha aqui, venha aqui e escolha. Então, nós temos, tipo assim, cores barrocas. Então, são só cores barrocas. Então, você pode vir aqui, pode escolher aqui, por exemplo, mais só arte pop. A celebração, cor de celebração, que são cores mais fortes, mais vivas. Então, você pode ir escolhendo aqui o modo que você quer, tá? Ó, as paletas, né? Cores Pantone. Olha só, quantas cores nós temos aqui de cada paleta. Tipo aquelas paletas de tinta, de cores de tinta, quando você vai fazer uma pintura. Então, vejam quantos modelos de cor nós temos aqui, tá? Tem uma partezinha mais aqui, ó, que são aquelas, os padrões, né? Que eu vou mostrar pra você na próxima aula, ok? Mas aqui nós temos até os gradientes, olha. Então, ó, por exemplo, cores de metais. Então, são gradientes prontos, ok? E esses gradientes, se você quiser pintar com uma cor gradiente, que você pode escolher a cor, você vem aqui no lado direito. Nós temos aqui, ó, paleta gradiente. Então, você escolhe aqui um desses modelinhos, de acordo com a galeria que você clicou aqui. O tipo linear ou radial. Radial parte do centro. O linear, ele é linear de uma linha para outra. De um ângulo para o outro. E aqui embaixo, então, a cor, né? Você seleciona a lata de tinta que está aqui. Dá dois cliques na lata de tinta. E ele abre, então, uma paletinha de cores. Pode escolher aqui embaixo com o conta-gotas. Ou, diretamente, você vai modificando aqui em cima. Se não quer mais essa cor, você clica e arrasta para baixo. Ele vai embora. Se você quiser adicionar alguma cor, basta clicar, ó, um pouquinho abaixo. Ele coloca com o mais. Ok? Então, eu vou deixar, por exemplo, duas cores aqui. Pra gente ver o modelo, ó. E vou trocar, então, dois cliques nessa cor aqui. Né? Pode pegar esse modo aqui, que é o modo de paleta. Ou esse modo aqui, que você pode modificar a cor. Então, vou pegar, digamos, essa cor aqui. E aqui, dois cliques. Eu vou vir aqui e vou pegar diretamente, digamos, o amarelo. Tá vendo? Ficaria assim, tá? Você ainda pode modificar aqui, ó. As propriedades, deixando mais intenso uma cor ou não. Então, aqui nós temos a opacidade desta cor, mais opaco, em relação à imagem que está atrás, ele iria aparecer, né? Ó, 100%. E aqui o ângulo. Você pode definir um ângulo. Um ângulo, ó, desse degradê. Ok? E se fosse um texto? Então, aqui são os objetos. Qualquer objeto que você vai pintar, você pode pintar com cor sólida ou um degradê. Então, vendo todas essas galerias que nós temos aqui. Ok? Se for um texto, vou pegar aqui, vou colocar aqui meu nome, tá? City. Vou aumentar o tamanho. Como o texto, ele é da ferramenta texto, se você tentar pintar, digamos, aqui, ó, um degradê, pode ver que ele não pinta. Mesmo estando no primeiro plano, tá? Porque ele é um texto, ele não chega sendo uma imagem vetor. Então, pra você pintar um texto com degradê, você tem que dar o botão direito e tem que mandar criar linhas externas. Create Outlines, ou Shift, Ctrl, O. Aí sim, então, agora ele virou tipo um vetor. E você pode, então, pintar com um degradê e ainda depois modificar esses degradês. Ok? Então, essa é a forma de pintura. Então, eu peço que você pratique. Então, em resumo, então, seleciona um objeto, vem aqui no lado esquerdo, escolhe a cor, escolhe uma dessas galerias aqui. Nós vamos ver depois essas texturas aqui, tá? Vamos ver depois esses modos de trabalho aqui. Então, uma textura ou um degradê nessa ferramenta aqui. E desta forma que você escolhe. Um detalhe importante, tá? Aqui você troca se você quer a cor de preenchimento ou da borda. Então, se você quiser, você pode colocar um degradê também na borda, ó. Borda. E aí você coloca um degradê. Né? Ó. Aqui na cor de preenchimento. Inverto. Ou você inverte aqui. Pronto. E agora o degradê vai ficar na borda também. Ó. Digamos uma outra cor pra você poder ver a diferença, ó. Aumenta a espessura da borda. Ó. Consegue ver aqui, ó. Eu inverti aqui, ó. Borda. Preenchimento. Borda. Preenchimento. Aí você pinta da forma que você quiser. Ok? Então, é isso aí. Essas são as cores de preenchimento, os modos de pintar a sua imagem aqui no Adobe Illustrator. Então, peço que você pratique e veja você no nosso próximo tutorial. E aí vamos lá. E aí